Game of Thrones, terceiro episódio da oitava e última temporada, que é A Batalha dos Terceiros. Você confere o vídeo do Nerd se quiser, logo faz a vinheta. Inscreva-se no Nerd se quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Fala, meus iguais. Meu irmão, Franço falando aqui, você está assistindo ao Nerd se quiser. Antes de a gente começar o review desse terceiro episódio, na minha opinião, o melhor dessa oitava temporada, eu gostaria de pedir a vocês que deixe o seu like. Que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. E o like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês. E é de graça. Deixe esse like aí. Já deixou o seu like? Então vamos para o vídeo. Olha, cara, realmente foi como eu falei. Na minha opinião, foi o melhor episódio dessa oitava temporada. Porque, que isso? O tempo inteiro no episódio eu fiquei ali, ó, com taba na mão. Porque, pô, né? Qualquer um dos personagens que a gente já está acompanhando aí, nesses oito anos aí, cara, poderia morrer. Entendeu? E aquela coisa, né, pô, você vendo tudo, né, o desenrolar ali, que logo, né, a gente viu que no começo, né, do... A gente viu no final do episódio anterior, né, os caminhantes brancos chegando ali, né, Os generais ali, acho, quando o Rei da Noite chegando logo ali, põe aí o Interfell, né, E o todo, né, o exército já se posicionando, né, os Imaculados, os Tom Cracks, né, Toda Interfell já se preparando, né, que realmente foi uma batalha incrível, um cara incrível. Aí, logo no comecinho, né, a gente vê a Melisandre chegando, né, Eu não sei como ela passou pelos caminhos de branco, Porque ela veio pela direção de onde os caminhos de branco vieram, mas tudo bem. Ela chegou, né, estava ali na missão dela, né, pra fazer a missão dela ali, que era... Ela tinha dito, né, que ela ia morrer ainda numa terra estrangeira, E, né, por isso que ela estava ali. Achei interessante na hora que ela chegou ali na espada do Dothrak e... Pá, acendeu, né, a espada aí acendeu de geral, cara, que coisa linda. Jon Snow e Daenerys por no alto, assim, por no monte, né, Olhando lá embaixo, assim, por a batalha, né, Aquelas espadas cesas e tal, foi os Dothrak que foram os burros de piranha, né, Eles foram os primeiros, pra cair pra dentro. E daqui a pouco você só... Porque a gente não chegou a ver a batalha, né, em si. Só viu quando chegou no momento, assim, Pô, o primeiro Dothrak bateu de cara logo pro Oscar, Era alguma coisa gigante, né, E aí depois só via de longe as luzes da espada se apagando, né, Até apagar todas elas. Caramba, aí só sobrou os Imaculados. Porque é homem pra caramba, né, vamos combinar. E ali começou. E a batalha comendo, e a batalha comendo, E a batalha comendo, e a batalha comendo, O bicho pegando, o bicho pegando, né, pô. E os personagens, pô, também que a gente, né, pô, Acompanha todo o tempo aí, pô, Tudo lá na batalha. Ser Jorah, Podrick, Abrienne, O Jamie, O Sam, até o Sam, cara, pô, Tava, tava na batalha. O Ed Doloroso, né, A Liana Morrow, Caraca, mano, pô, Aí muito, 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 assim, pô, Emocionante esse episódio. Realmente, pô, muito lindo, sabe, De se ver, não sei, É, Eu acho que, pô, Realmente, eles arrebentaram, assim, No visual, cara, Eu realmente só tinha visto, É, Algo parecido na Batalha dos Bastardos, Que eu achei que foi a melhor batalha Que eu já tinha visto na televisão, né, E eu acho que essa aí, pô, De Winterfell, foi, Igualou, sabe, Porque, cara, foi muito, muito, Muito bom mesmo. Até que, né, Os mortos chegam, né, Pra poder enfrentar os imaculados, né, E, pô, E você vê eles pegando, 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 E eles tentando ali, pô, Acender a trincheira, né, Que tinha uma trincheira em volta, Toda de Winterfell, E queria atacar fogo, né, Pra justamente, É, No, Os mortos vivos ali, Não atravessar. Eles tentando acender, E não conseguia, Não conseguia, Aí quando chegou, A Adressante foi lá de novo, Fazendo oração lá, Pro senhor Valor, Pra Luiz, E conseguiu acender a trincheira, cara. Muito linda a cena, A trincheira tudo, Aquele anel de fogo em volta, De um Winterfell muito bonito, Né, A princípio, Os caminhantes, né, Os mortos vivos ali, Pararam, Ficaram parados ali, Esperando. Mas aí, cara, Aí a gente tem, né, Os, Tão Snow e Daenerys, Pô, Em cada sacada dragão, Eles, pô, Tacando fogo ali, Pô, Vários, Daqueles, Daquele exército ali, Pô, Os mortos vivos, Pô, Tal, né, Já ajudando o pessoal, Né, Só que aí, De repente, Já vê aquele vento, Gelado, né, Pô, Aquelas coisas que, Realmente a gente não conseguiu ver direito, Teve, pô, Batalha de dragão, Acho que apareceu também, O Rei da Noite com o Gisele, E, pô, Cara, Que coisa linda de se ver, Né, Aí eles, Subiram acima das nuvens, Né, Pra poder, Né, Poder se dar, Pra enxergar alguma coisa e tal, Cara, Muito, Muito, Muito incrível, Até que o Rei da Noite vai, E, pô, Né, Manda os, 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 Coisas atravessarem, Aí, Um, Algum entrando no fogo, Né, Tipo, Eles fizeram uma ponte, Né, De vários corpos ali, Pra poder, Né, Os outros, Poder passar, Tudo que aconteceu, Começaram, A invadir, Subir aí pras paredes, Pelo, Castelo do Bitterfeld, Que geral, Geral, Lutando lá, Lutando lá, Lutando lá, Matando, Matando, Tentando matar, A gente viu lá, A área, Ela, É, Com, A arma dela, Que ela pediu pro Gendres fazer, Né, E, Matando vários e tal, Só que realmente, Parecia que ela tava tomando bola, Cara, Teve uma hora lá, Que ela tava, Meio assim, Por dentro de uma, Uma, Acho que a biblioteca lá, Sei lá, Alguma coisa assim, Várias mortos-vivos ali, Passando por ela, Né, E, E, E ela, Conseguindo vencer, Até que, Ela sai de um lado, E a gente vê, Aonde tá, Onde tá, O Clegane ali, Pô, Né, Ele, Pô, Aquele, O medo do fogo, Que ele tem, Pô, E tal, E aí, O, 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 Não, Não, Já tá acabado, Já tá acabado, Já não pode vencer isso, É a morte, É a morte, É a fim do mundo, Aí o, 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 Chega pra ele, Então, Fala pra ela, Que a área tá, Em cima do telhado ali, Ainda, Ainda, Continuando lutando, Aí, Pô, Foi que ele se tomou, Consciência e foi, Foi atrás, Uma cena também, Maneira, Cara, É da Liana, Pô, Mano, A menina, Pô, Né, Né, Ela batalhando ali também, Junto com todo o seu povo ali, O que restava, E junto com o pessoal todo de Interfell também, Aí até que, Pô, Entrou um zumbi gigante, Cara, Pô, Aí já deu uma mãozada nela, Jogou ela a porta, Falei, Pô, Acabou a menina e tal, Mas aí não, Ela se levantou ainda, E foi pra cima, Né, E, Pô, O gigante foi e pegou ela, Aí você sentiu na hora, Que os ossos estalando nela, Que é assim, Mas aí a menina, Foi, Cravou, Porra, Uma, Uma, Uma vida de dragão, No olho do gigante, Pô, Quer dizer, Ela morreu, Mas matou o gigante, Cara, Porra, Isso foi muito incrível, E eu sei que, Pô, O bicho tá pegando, Nessa batalha de dragão lá, Pô, O, 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 Tronbo e, O, 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 Conseguiram ferir o Viserion, Que é o dragão de gelo lá, Que o, 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 O chão, E ficou lá, Parado, A Daenerys encontrou ele, Ela juntou com o Drogo, E mandou um Tracarys pra cima dele, Cara, Não aconteceu nada, Foi quase igual a cena do Luke, No Star Wars, Que acabou, Apareceu assim, Só faltou o do, O, O Rei da Noite fazer isso, Falou da Daenerys, Não aconteceu nada, Foi o dragão não mata ele, Falei, Cara, Pô, Isso tá pegando mesmo, Vai ser impossível, De eles pegarem, O Rei da Noite, Ele pegou, Tacou uma, Uma, Uma lança, Pra poder, A Daenerys se afastar, Porque o objetivo dele ali, Era pegar o Bran, E o Bran lá, Pô, Na, 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 Que tem lá, No Represeiro, É isso, É, Ele lá, O, 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 Tomando conta, Tô tentando o proteger, Cara, Falei, Mano, Tá muito incrível, E por vindo, Hordas de, De, Mortos-vivos, Né, E ele, Defendendo, 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 Cara, Eu sei que, Já tava quase todo mundo, Já sendo tomado, Cara, Todos os mortos, Tal, Que, Que tinham caído, O Rei da Noite, Foi, Levantou tudo de novo, Né, Porque o John Noose, Já tava indo atrás dele, Né, Ele falou, O John Noose, Vai lá, Tem a espada de ação, Vai destruir agora, O Pô, Rei da Noite, Mas ele vai, Levanta todos os, Câmbio de Mortos, Que já tinham caído, É isso que eu não, Eu não tenho entendido, Se aqueles, Nossos Mortos, Já tinham sido mortos, Com o Vida de Dragão, Como é que ele, Pode ser resultado de novo? Eu não entendi essa, Mas, Tudo bem, Então, E o John Noose, Ficou naquela luta, Tentando passar por todos eles, E o, O Rei da Noite, Continuou em direção ao Bran, Chegando lá, Na, Ele, O John Noose, Passou por geral ali, Pô, Entrou dentro do castelo, A todo momento, Você imaginando que, É, Ele podia ter morrido, Podia cair ali também, E tal, Cara, Muito, Muito, Muito realmente dramático, Até, Teve uma hora que o Viserum, Desceu, Né, Pô, E tal, Ele, Pô, Com, É, O peito aqui rasgado, Né, Que os outros, Os irmãos dele tinham rasgado, Na Luta, E aquele fogo saindo por aqui, E tal, Pô, Aquele fogo gelado lá, Né, Ele, Ele, Atacando geral, Todo mundo lá dentro do castelo, Pô, Deu um snow até, Conseguiu, Não conseguiu fugir, Ficou encurralado, Né, E o bicho, Atacando fogo, E, Pô, E o snow, Pô, Dentro, Atrás de uma parede, Tentando se proteger, E passamos, Passando ao lado do Bran, Né, Na hora que, Eu tinha um cara, Pô, 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 Pegou geral ali, E tal, Aí até acabou, Acabou as flechas, Cara, Pô, Aí ele foi com a balança, De vida e dragão, Pegando geral, Pegando todos eles, Cara, Destruiu todos, Aí até que, Pô, Chegou o final, O Breno, Né, Ele voltou, Que ele tava orgando lá, Nos corvos, Né, Tal, Ele voltou, Né, E falou, Pô, Tint, Você é um homem, Obrigado, Né, Aí, Pô, Foi na hora que chega o rei da noite, Aí o Tint partiu pra cima dele, Cara, Mas o rei da noite não teve jeito, Né, O Tint acabou sendo morto, Eu acho que ele foi morto ali mesmo, Ou não sei não, Porque a gente não chegou a ver ele, Pô, Pegar e, Paralizar os olhos não, Né, Ele foi atingido pelo avanço, Mas ficou ali, Por no chão, Né, Com os olhos ainda foi tal, E ainda se mexendo, Não sei, Então, Esse próximo episódio aí, Se ele conseguiu sobreviver, Vamos ver, O Ser de hora, Pô, Tomou, Né, O Ed doloroso também tombou, Né, E nessa hora também, Que teve o, Que o rei da noite levantou todos mortos, E todos eles também voltaram, Cara, Pô, Que bom que pelo menos, Nós não vimos, Esses, Esses, Atores aí, Que a gente já conhece, Né, Como o Ed doloroso, A Liana, E, Também, O Ser de hora, Né, Ele, Tipo, Voltar, A, Voltar, Como, Enfrentar, Uma pessoa que a gente, Pô, Que a gente conhece ali, Né, A gente não viu isso, Né, Chega o exato momento lá, Onde o rei da noite está lá, De frente pro, O Bran, Cara, Ele só vai caminhando e tal, Fala, Falei, Caraca, É isso, É agora, É agora, É a situação, Vai se resolver ali, Cara, Tem que resolver ali, Ou realmente, Pô, Ele mata o Bran, E acaba tudo ali, Ou então, O Bran consegue, Perguntar o rei da noite, E naquela tensão, Desperando, Ele chegou, Parou ali, Em frente o Bran, Não falando nada, Nenhum dos dois, Trocaram nenhuma, Nenhuma palavra, Só se olhando, Aí, Ele levantou a mão, Vou poder pegar aqui, A espada dele, Que estava aqui na coisa, Né, Que normalmente, Ele ia fazer a mesma coisa, Que fez com outro povo, De três horas lá, O Max von Cegas, Chegou, Pô, E matou também, O Correio, Ele ia fazer a mesma coisa, Com o Bran, Aí, De repente, A gente vê a área, Saindo do nada, Irmão, Ela vem no correndo, Aí, Dá um salto, Já pula pra cima, Do rei da noite, Né, Com aquela daga, De aço valeriana, A mesma daga, Que, É, O assassino usou, Pra matar o, Pra matar o Bran, Né, Cara, Mas, Quando ela pulou, O rei da noite, Pegou ela no pescoço, Falei, Acabou, Pronto, Final da área, Aí, Não tem jeito, Mas, A área, Porra, É uma assassina, Treinada, Né, Cara, Foi experiente, Pra caramba, Né, Aí, Ela chegou, Soltou a daga, Dessa mão, Pegou aqui, Debaixo, Atingiu o rei da noite, Na mesma hora, Ele já, Cheguei no vidro, Né, Ele saiu, Depois, Os caminhantes brancos, O general dele, Ele também foi fazendo, E os outros mortos, Já, Começaram a cair, No exato momento, Antes que o, O John parou de, De, Né, Não sei assim, Ele, Ele desistiu, De ficar se escondendo, E foi empeitar o, O Viserio, Né, Aí, O Viserio já ia, Porra, Né, Mandar fogo em cima dele, Por mais necessário, Aumento aí, Que no vidro da noite morreu, E o Viserio também caiu, Também por perto, Falei, Cara, Meu Deus, Acabou ali, Parece, Realmente acabou ali, Né, Cara, E o próximo, O Promo, Né, Eu não entendi realmente, Cara, Porque o próximo, Promo já aparece, O próximo episódio, Já aparece, Eles que vão ali, Né, Pra cima do, Da, Céssia agora, Mas, Pô, Não vai dar nenhum respiro, Nenhum tempo, Pra poder, Pô, Ajeitar as coisas ali, No castelo, Né, Cara, Pô, Eu achei isso, Muito estranho, Vimos também o Fantasma, Cara, E dessa vez, Ele tava bem representado, Porque ele tava do lado, Do cavalo ali, Do certiorno, Ele tava imenso, Sabe, Aí, Pô, É, Quase o tamanho do cavalo, Do serventão, Que habitava um lobo gigantesco, Muito madeiro mesmo, Muito bacana, Foi um episódio, Cara, Realmente, Pô, Dez, Não tem como, Você dar uma nota menor, Cara, Porque foi muito bom, Pra mim, Superou a minha expectativa, De ver, Pô, Realmente algo, Tão grandioso, Como eu não vi, Oitenta minutos, Cara, Que eu fiquei, Realmente, O tempo inteiro, Segurando na cadeira, Nervoso e tal, O desfecho ali da área, Eu falei, Caraca, Pô, Achei, Incrível, A área guerreira, É isso aí, Pô, Meia heroína, Mano, Pô, Arrebentou, O, Jon Snow, Pô, A Daenerys, Pô, A luta dos dragões, Cara, Pô, Muito, 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 Muito bom, Episódio realmente, Fora de série, Cara, Muito bom, Mas então, Mas, Isso aí foi tudo que rolou, Nesse terceiro episódio, Da oitava, Última temporada, De Game of Thrones, Se eu esqueci algum momento aí e tal, Que de repente vocês viram que também foi, É bom o kit se falar, Deixem aí nos comentários aí, Né, E também, Comente aí a sua opinião, O que que você achou do episódio, O que que você mais gostou, Ou até o que você não gostou, Se realmente tem algo que ele não tenha tempo de ser gostado, Mas comente, Porque como eu sempre digo, O importante é a gente continuar o vídeo nos comentários, Trocando essa ideia, E se essa é a sua primeira vez, Aqui no Nerd Se Quiser, Você estava ainda viajando pelo Youtube, E caiu aqui, Saiba que aqui tem vídeos assim, Quase todos os dias, Há quatro anos que eu vim trazendo aí, Review dos episódios das séries que eu acompanho, Review dos filmes que eu assisto, Reação em comentários a três, E centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos, Se você gosta desse tipo de vídeo, O que que você está esperando, Se inscreva no canal, Ative o sino das notificações, Que é pra você ser avisado, Toda vez que tiver um vídeo novo, Aqui no Nerd Se Quiser, Assim você não vai perder nada, Vai estar sempre por dentro de tudo que rola, Aí no Mundo Nerd, Mas o mais importante de tudo meus iguais, É vocês deixarem o seu like, Esse like aqui, É importantíssimo, Para a comunicação do vídeo, E do canal, E o Youtube, Só entende que vocês gostaram, A partir do momento, Que vocês deixam o seu like, Eles vão te apresentar, Novos conteúdos aqui do canal, E também apresentar o canal, Para o novo público, Então, Esse like aí, É importantíssimo, Valeu? Estou contando com todos vocês, Como eu já havia dito no início do vídeo, E vou repetir, É de graça, Deixe esse like aí, E o canal não tem só esse vídeo, Que você acabou de assistir, É só você clicar aqui, E card, Ali tem sugestões de vídeo, Para você dar uma acompanhada, Só para você ter uma ideia, O canal já conta com mais de 800 vídeos postados, 800 vídeos postados, É entretenimento a rodo, Basta você clicar, Conferir e se divertir, Porque afinal de contas, Aqui, Você só é nerd se quiser, Siga nossa fanpage nerd se quiser, Porque trocamos essa ideia diariamente, A fanpage é a parte de entrada do canal, E ali você tem acesso, A notícia do mundo nerd, Todos os dias, O nerd se quiser, Também tem twitter, E o instagram, Se ganha nas redes sociais, Aí para a gente trocar uma ideia, Cara a cara, Eu e vocês, E as redes sociais, É a melhor forma que tem, Para a gente interagir, Então, Se ganha nas redes, E para vocês que assistiram esse vídeo, Até o seu final, E deixaram o seu like, Vocês, Estão aqui, No meu coração, Mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, Medivais, Compartilhem esse vídeo, Na suas redes sociais, Com seus amigos, Apresente o nerd se quiser, Para aquele amigo que gosta, De trocar uma ideia, Sobre essas séries, Nerdísticas aí, Que tanta gente adora, Eu garanto que ele vai se amarrar, E fazendo isso, Você me ajudou demais, A continuar seguindo aqui, Com o canal, Estou tentando alcançar, Os meus inscritos, E eu só vou atingir, Essa marca, Com a ajuda de vocês, De compartilhando os vídeos do canal, Falta pouco, Passa a força aí, E para encerrar, Eu sou um nerd do século XX, Feliz da vida, O século XXI, Até o próximo vídeo, Tchau,